Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos teus, a ti cantarei loucura. Na presença dos teus, a ti cantarei loucura. Mais uma vez eu te louvarei, Senhor, mais uma vez na igreja. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Chega na presença dos teus. A presença dos teus, a ti cantarei loucura. Amém. 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 prostrar diante de Ti humildemente e rasgar os nossos corações com sinceridade apresentando a Ti o nosso louvor e a nossa adoração e que o Senhor receba como incenso suave